E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory. Galera, é o seguinte, nesse episódio nós vamos fazer três coisas importantes que vão ajudar a automatizar a peneiragem, vamos dizer, peneiragem, peneiração, não sei como vou dizer isso, mas vocês sabem que temos a peneira ali, a sieve. Onde a gente passa a gravel, a areia e tal, né? Pra gente poder conseguir nossos minérios. Então eu quero automatizar isso porque ficar clicando, clicando, clicando é muito ruim. Então galera, já deixa o seu like maroto aí, tá? E não se esquece de fazer comentários no final, ok? E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza? Então bora lá pro vídeo galera! Ok galera, bom, temos aqui três crafting tables que eu já deixei aqui, porque eu queria organizar os craftings antes de começar o vídeo, e já deixar os craftings todos prontos pra facilitar aí, né? Pra vocês não ficarem perdendo tempo também, vendo fazer crafting das coisas que, putz, eu sou muito enrolada, então eu quis adiantar alguma coisa, mas eu não consegui todos os itens necessários, tá vendo? Tá faltando coisa, então a gente vai fazer esses craftings em vídeo. Então aqui nós temos um dos itens que nós vamos fazer, nós vamos fazer aqui um auto hammer, auto hammer, esse aqui, tá? Deixa eu ver vocês, é esse mesmo, é o auto hammer, nós precisamos de barras de invar, uma bigorna, placa de pressão de pesagem e um pistão. Então, o invar, tá? Eu fiz no tinker ali, no smelter, tá? Eu fiz a seguinte forma aqui, que eu tô tentando achar aqui pra vocês, ó, esse aqui, assim, olha, são dois ferros e um níquel, tá bom? Isso aqui dá invar, beleza? Então você põe dois ferros e um níquel lá, que dá invar. Então eu fiz o zimbar já, invar já, eu já fiz o zimbar e a bigorna. Agora vamos fazer aqui o que falta, que é a placa de pressão de pesagem, é relativamente fácil, deixa eu ver, eu acho que eu tenho ferro, eu tenho ferro aqui, né? Deixa eu ver qual que tá pra baixo, ferro. São dois ferrinhos, duas barrinhas de ferro, não é isso? Ok. Quando eu chego aqui no smelter, Laga muito, não sei porquê, dá umas travadas loucas. É impressionante, vou usar esse daqui. Olha, pronto, uma plaquinha de pressão. Então vamos preenchendo aqui os nossos itens que necessitamos. Agora nós precisamos fazer aqui esse pistão. São três tábuas, quatro pedras, né, pedregulhos, né, mais um ferro e redstone. Então vamos precisar de mais um ferro. Aqui. Enquanto isso, nós vamos pegando aqui os pedregulhos, eu já tenho aqui. Então eu vou pegar aqui três madeiras. Ó, meu ferrinho já tá pronto. Redstone eu já peguei também. Deixa eu ver aqui. Ó. Prontinho, já temos o pistão. Pra preencher aqui o nosso automatic hammer, né. Esse carinha aqui, ele vai fazer o trabalho, gente. O trabalho que eu faço. Esse aqui, olha, eu vou falar pra vocês. Olha só o trampo que é pra conseguir as coisas. Olha isso, mano. Imagina tu ficar aqui o tempo todo. Tá, 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 tá. Ó. Pã. É terrível, mano. Terrível. Eu não tô fazendo porque eu sei que eu vou precisar de ouro. E então eu tô precisando de passar aqui. Olha só o trampo que é. Tu fica aqui, ó. Lá, 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 lá. Às vezes sai, às vezes não sai. Aí tu fica o tempo todo. Olha o trampo. Olha o tempo que você perde nesse processo. Eu quero automatizar isso. Eu não aguento mais. Já temos pedra automatizada. Agora nós vamos ter os minérios automatizados. Né? Olha aí. Olha o tempo que se perde. Não veio nada de ouro. E eu vou precisar de ouro. É, cara. Olha aí. Veio ferro. Platino. Lápis lazuli. Cobre. Veio esse treco aqui também. Níquel. Broken lead ore. Mas não veio o ouro que eu tô precisando. Mas ok. Um dos itens já está pronto. Agora vamos pra esse próximo aqui que é a civ automática, galera. Então já tenho essa parte aqui e a engrenagem. A engrenagem é feita com barra de eletro, barra de ferro. O eletro eu fiz também lá no smelter. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Não foi no smelter que fiz? Foi. Aqui. Ó. São dois ouros e duas pratas. Dois ouros e duas pratas. Você coloca no smelter e vira o eletro derretido. Tá? Então, tá aí. Invar. Vocês já viram como é que se faz. Pepitinha também é a mesma coisa. Coloca um invarzinho aqui de virar pepita. Agora nós temos que fazer esse silk mesh aqui. Que eu tenho. É só um. Preciso mais disso aqui. É tudo linha, né? E... Opa! O que ocorreu aqui? Cadê meus itens? Ah, tá aqui. Que susto, mano. Que susto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Já tá feito. A linha vem aqui. Dois invares aqui. Dois invares. Duas pepitas. E a engrenagem no meio. Tá aí a automatic sieve. Aqui nós vamos fazer... Um... Generator. Um generator de lava. Pra gerar energia. E é exatamente aqui que eu preciso de ouro. E eu não tenho ouro. Tá? Ah, eu tenho só um pouquinho de ouro ali dentro. Acho que eu tenho uma barrinha de ouro dentro do smelter. Eu já tenho a fornalha. Os dois headstones. Tá? Eu vou colocar aqui. E a barra... A barra não. Bloco de ferro. Falta só os cinco ourinhos. E nós vamos ter que conseguir ouro. Deixa eu ver aqui. Só confirmar. Mas eu tenho... Cadê? Não. Ouro. Ó, eu só tenho uma barrinha. Uma barra de ouro. Olha aí. Que porquê. Então eu vou ter que usar ainda o esquema aqui. E... Tentar conseguir. Os ouros. Quando eu conseguir todo o ouro necessário. Eu volto. Porque não adianta eu ficar... Fazendo isso com vocês. Vocês vão se encher. Falar assim... Nossa, que coisa mais chata, Drica. É chata. E ainda vou ter que peneirar tudo isso. Mas ainda bem que tem esse esqueminha aqui. Olha. É massa, né? Mas olha. Tem bastante aqui. E eu espero que saia ouro dessa vez. E eu volto assim que eu conseguir ouro. Beleza? Beleza, galera. Já consegui aqui os cinco ouros. Vamos colocar aqui. Já temos o nosso generator. Tá? Então... Temos aqui... Automatic Hammer. Auto Sieve. Né? Automatic Sieve. E lava generator. Tá? Então tá aqui nossos três itens importantes aqui. Deixa eu colocar essas coisas pra cá. E nós vamos montar esse sisteminha aqui embaixo. Tá? Um lugarzinho estratégico que eu já deixei aqui. Tá? Vou colocar aqui. O meu lava generator. Ele vai pegar a lava daqui. Eu preciso pegar um cano. Um cano não. Preciso pegar esse transfer node de líquidos. Eu preciso de um deles só. Aqui. Vamos lá. Olha só. Esse carinha passa a lava pra cá. Já tá enchendo. Ó. Olha. E faz um barulhinho. Pronto. Ele tá cheio. E vai começar a gerar energia aqui. 100.000 RF. Esse cara vai dar energia pro nosso querido amigo Automatic Hammer. Eu vou colocar ele aqui. Olha. Ele tá passando energia já. Ó. Tá enchendo. Massa, hein? Muito bem. Agora. Nós vamos precisar de... Agora sim. Vamos precisar daqueles... Daqueles caninhos ali. Aqui que eu já tenho alguns. Que sobraram da outra vez. E eu quero colocar aqui. Não, mano. Não é pra colocar aí não, cara. É pra colocar aqui. Eita porra. Não, não, não. Não é assim. Aqui eu tenho meu cobustor generator já. Né? E ele tá entrando aqui, ó. Já tá funcionando, gente. Ó. Ele tá fazendo aquele processo que eu fiz manual. Com o meu Hammer. Ó. Ele tá fazendo no automático. E eu acredito que deve ter alguns upgrades que a gente possa fazer aqui. Pra deixar esse processo um pouquinho mais rápido. Bom. Já tenho isso aqui. Agora nós temos que colocar o nosso Civ pra funcionar, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar o Civ aqui. Só que eu vou precisar de colocar energia nele, né? Será que ele já tem? Não. Será que esse caninho aqui passa energia? Não, não passa. Não passa. Então eu vou precisar de pôr energia nele, galera. Bom, galera. Vamos consertar aqui que eu acho que eu fiz uma bela porcaria, né? Porque eu nem vi que eu tinha quebrado o Transfer Node. E nós vamos ter que passar ele pra cá. Assim. É o jeito. Continua entrando pedra aqui. Beleza. Agora eu tenho que ver um jeito de colocar energia nessa coisa aqui. Prontinho, galera. Depois de me bater aqui, eu percebi que o Generator podia também dar energia aqui pra Civ. Caramba. Nossa. Pensei. O que eu vou fazer, meu Deus? Mas tá dando-nos tudo certo. Agora eu tenho que colocar um Transfer Node de Itens aqui pra passar as Gravel que fica aqui automaticamente pra Civ. E aí ela vai começar a fazer esse esqueminha todo aqui. E a partir dela é que eu tenho que fazer aquela distribuição em baús ou então aqueles baús do Jabba, né? O Barrel, né? Então, eu acho que ficou interessante. Talvez não a melhor disposição possível. Talvez eu altere a disposição disso daqui, o layout e tal. Mas ficou bacana. Melhor do que isso. Talvez exista uma forma melhor. Quem tiver aí uma dica pra me dar. Quem souber de uma forma melhor de fazer isso que eu fiz aqui, tá? Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu já tinha visto uma outra forma usando um outro item chamado... Autonomous Activator. Ativador Automático. Porque aqui tá em português. Ativador Autônomo. Esse cara aqui também faz o mesmo que esse carinha faz. O Automatic Hammer. Mas eu preferi usar o Automatic Hammer porque é mil vezes mais legal, cara. Mil vezes mais legal. E eu vou ver se tem uma forma de melhorar, dar um up nisso. Pera aí, deixa eu ver aqui. O nome do mod é X... Astre? Astre, é isso? Ó, tem Speed Upgrade, sim. Tem Speed Upgrade. Só que precisa de mais Invar. Precisa de Pepita de Electro. Tudo bem, acho que eu tenho Electro ainda. Mas esse treco aqui pode Piroteum. Aí ferrou em enxofre. Eu não sei se eu tenho enxofre, gente. Ixi, ferrou, hein, cara. Ferrou porque eu não sei se tem enxofre. Eu não tenho Pulverizer ainda. Ai, ai, ai. Pulverizer. Tudo Pulverizer. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer Pulverizer, gente. Pulverizer básico. Acho que é esse cara aqui. Estrutura de máquina reforçada. Estrutura de máquina endurecida. Credo! Que loucura, mano. Eu odeio quando tem esses crafting muito complexos. Mas isso daí deixa pra uma próxima. Esses upgrades assim eu vou fazendo conforme o tempo. Eu vou fazendo em off mesmo. Aí eu vou mostrando pra vocês depois como é que ficou, tá? Bom, do nosso livrinho hoje nós não fizemos nada. Eu só automatizei o meu trabalho de Hammer. E aqui embaixo, olha, eu usei o mesmo processo de colocar uma aguinha lá e tal pra descer, ó. Tô fazendo embaixo também. Olha lá. Fiz aqui uma escada. E já estou trabalhando com esses canos aqui do Ender I.O., cara. Eles são bem baratos de fazer. E são muito, muito interessantes pra fazer a separação dos itens, tá? Então eu consegui separar aqui, ó. Os itens vindo lá de cima. Tá vendo? Aí coloquei aqui, por exemplo, só os loot bags. E assim por diante. Mas não vai ser esses baúzinhos, é óbvio, né? Vai ser barril, com certeza. Mas isso daí é pra depois também. Comecei só pra fazer uns testes e tal. E tá dando super certo por enquanto. Tá bem legal. E eu acho que é isso. Tem muita coisa que eu tô fazendo offline, gente. Eu já tô... Ó, aqui essa parte também já construí. Tá? Eu vou fazer a minha casa aqui. Só não sei se eu vou fazer chãozinho de terra. Ou se eu vou deixar assim mesmo. Mas eu tenho que fazer uma casa, né? No mais, eu acho que é só por hoje. Nós fizemos aí a nossa automação. E eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Talvez eu não tenha explicado direitinho. Tá? Eu preferi trazer assim a receita pré-pronta pra agilizar um pouco. Mas acabei me enrolando um pouco na parte da energia ali, da cívia automática. Mas deu certo, galera. Eu quero até dar mais uma olhadinha. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Porque, ó. Tá dando certo, cara. Tá passando, olha. Aqui já tá passando direto pra cá. E eu vou colocar esse upgrade aí. Mas tem meio carinho pra fazer. Vou fazer os upgrades com o tempo. E aí vai ficar bem mais rápido. Mas olha aí. Já tá pegando coisas. Eu vou vir aqui por enquanto manualmente. Vou catar tudinho. Vou colocar no meu baú. Mas isso aqui vai ficar automático também. E vai ser separadinho por baú. Vai ficar muito, muito massa. Ok? E é isso. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. E fazer comentários também. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.